Música Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de aqui é o Pedro33 E nós hoje vamos aqui a um videozinho sobre os 10 melhores jogadores no FIFA 15 É verdade pessoal, a EA hoje pôs os dados oficiais das 10 melhores cartas no FIFA 15 E bem pessoal, nós vamos aqui, vou aqui dar a minha opinião sobre as cartas e também quero a vossa opinião aí nos comentários pessoal Bem, vamos lá então começar, em décimo lugar está Eden Hazard Como vocês podem ver, Eden Hazard tem a pontuação de 88 Pessoal, no FIFA 14 também já tinha 88 e eu acho que até é um... Acho que esta carta é justa, ele também não fez assim nada por aí além de especial Eu vou vos aqui dar uns dadozinhos, que é o seguinte Em 49 jogos ele marcou 17 golos Epá, eu acho que o Hazard perdeu numas coisas, ganhou noutras Como vocês podem ver, ele no FIFA 14 tinha 89 de corrida Agora também tem, mas depois no remate continua igual No passe perdeu um pontozinho, mas depois também ganhou um no dribble Ele tinha 90 no FIFA 14 e agora tem dribble 91 Eu acho que é uma carta justa, pronto, 88 acho que é justa Bem, depois em 9º lugar temos o Frank Ribéry Frank Ribéry que desceu 2, 2 valores no overall Tem 88 agora e tinha 90 pessoal Perdeu imenso Frank Ribéry Mas também temos que entender que ele não jogou no Mundial Mas fez uma grande época no Bayern de Munique Porque pronto, ele é de Bayern de Munique Ganhou Ganhou A Liga Alemã Mas pessoal A lesão dele afetou-o muito E acho que pronto Se fosse eu acho que só descia um pontinho Porque 2 é muito É um bocado Um bocado abusado Logo descer 2 valores de um jogo para o outro Mas bem pessoal, devido à lesão eu entendo que tenham descido a pontuação dele Pronto Pessoal, depois em 8º lugar Para mim um dos melhores médios que existe Schweinsteiger, é verdade? Schweinsteiger que agora tem a pontuação de 88 E no FIFA 14 já tinha uma pontuação de 88 Também eles não mudaram nada Mas na minha opinião Schweinsteiger Não sei Eu acho que Schweinsteiger merecia o 89 Simplesmente porque ganhou a Liga Alemã Fez uma grande época Não sei Acho que Schweinsteiger já merecia Schweinsteiger já merecia o 89 Acho eu Pessoal, quero também a vossa opinião aí destes jogadores todos Ele em 36 jogos Marcou 8 golos Talvez também tenha sido por isto Que aí tenha deixado a mesma pontuação aqui aos Schweinsteiger Bem, vamos lá então aqui a mais um jogadorzinho O próximo é Luiz Soares Tem 89 Para mim, um dos melhores avançados do mundo Fez uma excelente, excelente época Pessoal, vai para o Barcelona Não é? Como vocês sabem Pessoal, Luiz Soares em 37 jogos Marcou 31 golos Pessoal, estes dados São oficiais Mas só Pelo clube Não estou a falar aqui de mundiais Nem nada de género De exceção mesmo Pela época que eles fizeram nos seus clubes Ok? Pessoal, eu na minha opinião Dava 90 a Soares Dava já 90 a Soares Quer dizer Mas depois para dar 90 a Soares Tinha de dar mais ao Ibrahimovic Pronto, esta também é uma das coisas Mas já lá vamos Já lá vamos Mas bem, Soares aumentou Porque como vocês podem ver Soares tinha 88 Aumentou Acho justíssimo que tenha aumentado Porque ele Apesar do mundo Em geral Não gostar muito das atitudes dele Eu acho que ele Como jogou de futebol Profissional Acho que Foi justo Foi justo Aumentarem Um pontinho Acho muito, muito justo E bem pessoal Agora em 6º lugar Temos Andrés Iniesta Iniesta que também é um grande, grande jogador Como vocês sabem Mas pessoal, na minha opinião Eu acho que o Iniesta Já atingiu o seu pico De forma máxima Eu acho que ele já não vai Não sei Eu acho que já não tem muita coisa para dar Eu acho que Sim, ele é um grande jogador Mas eu acho que 89 é uma pontuação justa Aqui no FIFA 15 Já no FIFA 14 Ele tinha 89 Como vocês podem ver E bem pessoal Ele também já está um pouco velho Velho, pronto É um jogador muito experiente E pessoal Ele, esta época Fez 52 jogos Marcou só 3 golos Também não fez um grande mundial Como vocês sabem A Espanha nem passou da fase de grupos E bem pessoal Eu acho que é uma carta justa Aqui o 6º lugar De Andrés Iniesta Com 89 do overall Bem pessoal Agora em 5º lugar Temos Neuer Neuer que deu um pulo gigante Neuer tinha 86 Aqui no FIFA 14 E agora no FIFA 15 Pessoal Tem 90 Tem 90 do overall Pessoal É assim Ele deu um grande pulo É a carta Que subiu Muito Muito de repente E eu acho Justo Porque ele fez Uma grande época Ele Ganhou O mundial Pessoal Ele foi Uma peça fundamental Para a Alemanha Continua a ser Um líder No Bernonique E pessoal Eu nunca vi Nunca vi um jogador Com tanta pontuação Aqui no FIFA E eu acho que é muito justo Então eu não quero pensar Os informes E cartas especiais Que vão sair aqui Para o Neuer Porque vai ser Top Top mesmo Tipo Um guarda-redes A carta especial Com mais de 90 Vai ser muito bom Muito bom mesmo E bem pessoal Tenho aqui Mais um Um dado Em 51 jogos Que ele fez Ao serviço do Bernonique Sofreu 34 golos Mesmo assim Eu acho que Neuer Está muito justo Está justíssimo Neuer ter 90 Que ele é o melhor Guarda-redes Do mundo Na minha opinião E bem pessoal Agora em 4º lugar Temos Zlatan Ibrahimovic É verdade pessoal Zlatan Ibrahimovic No FIFA 14 Tinha 89 Agora no FIFA 15 Tem 90 Eu acho Muito Muito justo Terem aumentado O Zlatan Ibrahimovic Porque ele é a melhor Ponta de lança No mundo Na minha opinião Mas pessoal Há aqui uma coisa Que eu não concordo Ele já devia ter Skill Skill moves A 5 estrelas Só tem 4 Continua só A ter 4 4 estrelas De skill Para mim Eu estava A 5 estrelas Porque ele É o melhor Ponta de lança Do mundo Ele tipo Não foi ao mundial Mas ele fez Uma época excelente Em 46 jogos Marcou 41 golos Pessoal Eu não sei se Ele estava ao 91 Eu acho Que mesmo assim Eu dava-lhe o 91 Mas pronto Se ele fosse ao mundial Talvez a EA Desse o 91 Digo eu Não sei Mas pronto Zlatan Ibrahimovic subiu É o que interessa E acho que sim Acho que fizeram bem Em subir O melhor ponto de lança No mundo Na minha opinião Pessoal Espere aí pelos vossos comentários E da vossa opinião Ok Bem Em 3º lugar Temos Robben Robben Que fez Um grande 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 mundial Dos melhores jogadores Do mundial Na minha opinião Robben Em 45 jogos Marcou 21 golos Ele Já no Ele no FIFA 14 Tinha 88 Agora tem 90 Eu acho Justo 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 Muito justo Mesmo Cobben ter 90 Aqui no FIFA 15 Pessoal E bem Pessoal Agora em 2º lugar Temos Ronaldo Cristiano Ronaldo Pessoal O melhor jogador Do mundo Tem 92 No FIFA 15 No FIFA 14 Tinha 92 Pessoal Ele não subiu Nada E sim Eu acho Injusto Para mim É a carta Mais injusta Que está aqui no FIFA 14 Perdão No FIFA 15 No FIFA 14 Também No FIFA 14 Também Mas pessoal Não há desculpas Aqui no FIFA 15 Pessoal Na minha opinião Pelo menos Ronaldo Devia ter 93 Ou pelo menos Devia ter a mesma cotação Que Messi Já não digo Melhor que Messi Porque é assim No FIFA 15 Ou no FIFA 14 Ronaldo ser melhor que Messi Isso não dá Sabem porquê pessoal? Porque o Messi Dá a cara pelo FIFA Pelo O jogo FIFA FIFA 14 FIFA 15 Tem dado a cara É a capa de jogo Tudo bem Nós entendemos Há aí muita coisa Nós entendemos Que Messi Tinha de ser melhor Que Ronaldo Mas Bitch please Ronaldo tem só 92 Eu passo aqui A replicar Muita coisa Ronaldo ganhou A Copa del Rey Ganhou a Champions League Ganhou O melhor jogador do mundo Para melhor jogador do mundo Ganhou O melhor jogador europeu do ano Que foi agora há pouco tempo Ganhou Não ganhou mais nada Fez Foi o melhor marcador da Champions League E foi o melhor marcador da Liga Espanhola E a isto eu pergunto O que é que o Messi fez Para ser melhor Que o Ronaldo Digam-me Digam-me por favor E pronto Não há justificação para tal Para mim Messi Para mim Ronaldo Devia valer a mesma pontuação Que o Messi Deviam pelo menos Valer os dois 93 E não E não 92 Pelo menos Aumentasse o Ronaldo Opa Aumentasse o Ronaldo E aumentasse o Messi Só para o Messi ser melhor Que o Ronaldo aqui no FIFA Tudo bem O que não é justo Mas Epá Está muito injusto Ronaldo continuar com a mesma pontuação Pelo amor de Deus Pronto Eu estou indignado com esta carta Porque acho que merecia mais o Ronaldo Onde é que o Messi nesta altura é melhor que o Ronaldo Não Pronto pessoal Quero a vossa opinião sobre esta carta do Ronaldo e do Messi Porque anda aí Agora Muitos indignados Eu sei E pessoal Quero saber a vossa opinião E bem Em primeiro lugar Temos o Messi Messi com 93 Messi que valia 94 No FIFA 14 Desceu 1 E desceu muito bem E desceu muito bem Eu só gostava Era que o Ronaldo subisse Só gostava que o Ronaldo subisse Messi podia estar na mesma Melhor Porque Pessoal É claro O Messi está a dar a cara pelo FIFA É claro que ele tinha de ser melhor Mas pronto Ao menos que deixasse a mesma pontuação E o Messi tivesse Algo Um pouco a mais nas pontuações Aqui do drible Ou assim Não entendo pessoal Não entendo E reparem bem O Ronaldo e o Messi Têm a mesma velocidade No FIFA 15 Onde é que isto já se viu A sério Eu não estou a entender Mas bem Pessoal Messi Desceu 1 Acho justo É claro que eles são Dos grandes jogadores Pessoal Isto não está em questão Mas pronto Estas duas cartas Primeiro e segundo lugar Estão sempre a dar A ser muita polémica Ronaldo dá muita polémica Mas pronto Pessoal Estas foram As 10 melhores cartas Que vamos ter no FIFA 15 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero aí pela vossa opinião Ok pessoal Só que Um dado Sobre o CR7 ainda E o Messi É que o CR7 em 47 jogos Pelo Real Madrid Marcou 51 golos E Messi Em 48 jogos Marcou 41 golos Pronto É aqui mais um dadozinho Que não faz sentido Aqui para 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 as cartas Mas pronto Pessoal Fiquem bem Para a vossa opinião Joguem muito E tchau Joguem muito Fui conditions Obrigado.